E aí, seus haters, JoyBurren, suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, madafã, que vai começar aqui agora o Gringo da Vez, mano, naquela programação feijoada de quarta e sábado, né, meu irmão? E quando eu trago esses vídeos que são diferentes de reação-análise. Reação-análise acontece, mas também acontece vídeo com outras informações em outros formatos, meu irmão. E é isso daí, mano. Deixa o like aí no vídeo já, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho e me segue no Instagram, porque o bagulho tá sincero diretamente por lá, certo, mano? Então hoje eu vou iniciar aí o Gringo da Vez, né, mano? E pela primeira vez eu quero falar de alguém que eu gosto muito, de um grupo que eu gosto muito, que é o Meagles, mano. O Meagles é muito sinistro. Vinícius, dá uma valinha pros caras aí, vai! Família, o Meagles é tudo família também, mano. Porque os caras são, tipo, o Quavo é primo do Offset, são compostos... Meagles é composto por três pessoas, mano. O Quavo, o Offset e o Take Off. O Quavo é primo do Offset e o Quavo é tio do Take Off. Então os caras tão tudo envolvidos ali e tão roubando a cena já faz um tempão já no bagulho. Eu vou falar aqui sobre os trabalhos que eu conheci a partir do momento que eu conheci. Eles têm uma caminhada bem antes, logicamente. Mas a partir dos que eu conheci eu quero indicar pra vocês aqui, porque o bagulho é muito sinistro, meu irmão. E o primeiro que eu quero começar aqui, lógico, né, mano? O primeiro que começa, né, meu irmão? É o Couture 1, né, mano? É o primeiro álbum dos caras pesado mesmo. O primeiro álbum que teve uma notoriedade maior, assim, logicamente, né, mano? Um álbum com 13 faixas e as músicas que eu mais curto, mano, que eu vou deixar pra vocês são Gear by Witcher, T-Shirt, Kelly Price, tem Call Casting e tem Slippery. Se liga em Slippery aí, ó! O segundo álbum que eu quero deixar pra vocês aqui, na verdade, mano, não é nem do Migos Migos, meu, né? É da Quality Control, né, mano? Que é a gravadora dos caras, que lançou uma mixtape com 30 músicas, mano. Puta que pariu! Tem muita música, os caras trabalham muito. E poucos artistas aqui no Brasil têm esse ritmo de trabalho de ter muitas músicas guardadas e muita, muita quantidade mesmo. O Felp do Cacife Clandestino é um deles, que eu posso citar pra vocês com propriedade, que tem muita música guardada, mano, e pode ficar sem fazer música até 2050, mano, sei lá, tá ligado? Então, esse trampo da Quality Control, que tem grande participação do Migos, se chama Control Day Streets Vol. 1, esse é o nome da mixtape. E as músicas que eu curto são Holiday, Pop Shit, Ice Tray e Interview, mano. Se liga na Interview aí, que o bagulho é pesado. O terceiro álbum que eu quero mostrar pra vocês aqui, família, logicamente, é o Culture 2, né, mano? Que saiu bem ali, exatamente um ano depois que saiu o Culture 1. Os caras trabalham muito bem, muito organizado. E é um outro momento do Migos, mano. Não tem tantos hits quanto o Culture 1, mas tem vários e vários hits, mano, pesados. São 24 músicas pesadíssimas. E as que eu mais curto aqui são Superstars, Notice Me, Stir Fry, acho muito louco, Walk Like I Talk com Drake é pesado, Narcos e Motorsport. Motorsport, né, mano? Nicki Minaj e Cardi B, pesadíssimo! Uma parada extra que eu quero falar pra vocês é sobre esse show que tá passando aqui, diretamente na minha televisão. O foco está na pessoa mais bonita do vídeo, que sou eu, né, meu irmão? Então você não tá vendo muito bem, mas eu vou deixar aí o link na descrição pra você ver que é o Lulapalooza no Chicago 2017. No Lulapalooza de Chicago em 2017. Você entendeu o que eu quis dizer, mano? Maior vibe sinistra, mano. Isso é louco, muito cabuloso, como você viu no início do vídeo, né, mano? O link tá aí na descrição. E esse aí, família, foi o Gringo da Vez, mano, trazendo pela primeira vez aí o Migos aqui no canal, um conteúdo internacional, eu falando pra vocês aí, indicando um pouco do que eu ouço, porque eu ouço muita coisa internacional, mano. O próximo que eu vou falar pra você, deixa aí no comentário pra eu saber qual que você quer que eu fale. A princípio eu vou seguir a dica do pessoal que eu falei no Facebook e vou falar sobre o Post Malone, que ele merece também, eu escuto muita coisa dele, é muito pesado. Mas mesmo assim, deixa o seu comentário aí, de repente eu mudo de ideia, mano. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafaka. Tamo junto. Me segue no Instagram, que eu tô colocando aqui, o foco vai ficar bonito desse lado, porque tá bonito do meu lado aqui. Tamo junto e misturado. É nóis!